Marcos Laércio da Silva, da Mondeskate, grande entusiasta do esporte em Ijuí. Primeiramente, Marcos, obrigado por atender a reportagem da Rádio Progresso de Ijuí. Primeira questão é sobre o skate, como o skate é visto. Ainda há pouquíssimo tempo, o skate era relacionado à falta do que fazer, malandragem e outras questões. Essa visão acabou mudando, Marcos? Boa noite. Boa noite, boa noite aos ouvintes da rádio. Bom, essa visão de alguns anos para cá mudou muito, mudou bastante. O skate está tendo uma aceitação muito grande, não só das famílias, dos jovens, mas também da mídia. A mídia está mostrando muito o skate hoje, nas novelas, nas propagandas. Aí a gente vê que está aparecendo bastante o skate e o pessoal está vendo que é um esporte que nem qualquer outro esporte. O único problema do skate é que ele é um esporte urbano. Ele cresceu na rua, por isso que ele veio discriminado. Mas por causa dessa raiz aí, que é urbano mesmo. O skate nasceu das ruas. Qual a sua avaliação de espaço reservado para skatistas aqui no município de Ijuí e também se puder avaliar na região? Ah, o município de Ijuí aqui, da nossa região, ele é o que tem mais tradição no skate aqui é a Ijuí, né? É o município que tem o maior número de skatistas também da região. Só que aqui a pista que foi feita em 2007, ela não foi acabada. É uma obra pública e não foi acabada. Ela não foi terminada, nunca foi feito nenhum evento nela. Ela não tem condições de sediar um evento. Até foi feito um projeto ali com a prefeitura que falaram que ia ser terminado esse projeto ano passado, mas nada foi feito. E também tem uma outra pista que foi feita, que é sem condições de uso também no Parque da Pedreira. A gente tentou fazer algumas reuniões ali com a prefeitura para eles mudarem o projeto, porque é um projeto que é sem condições, que não se usa mais, né? É um projeto de pista antigo, que hoje em dia não usa mais aquele modelo de pista, os obstáculos, né? E também porque as medidas são todas erradas, os ângulos das rampas são errados ali, não tem condição de uso. Isso aí, digamos, para nós skatistas é um dinheiro jogado fora também, né? O dinheiro público da população aí que vai acabar não servindo para nada. Mas aqui na região, a nossa região está crescendo bastante o skate, assim, em questão de áreas, né? Aqui tem um exemplo da cidade vizinha aqui, Cruz Alta, que fizeram uma das melhores pistas aí do interior de estado ali em Cruz Alta, né? Bem na entrada da cidade ali é uma obra que foi toda com o acampanhamento, com o pessoal, mão de obra especializada. São skatistas mesmo, né? Que são engenheiros que fazem todo o projeto e acompanham toda a obra, então a pista fica perfeita, né? Amanhã acontece um evento aqui em Ijuí. Como é que será realizado esse evento, Marcos? O evento que vai ter aqui em Ijuí é um campeonato, só que ele não chega a ser o campeonato tradicional, né? Que nem esse que a gente realiza durante a FENILI, que é um campeonato estadual. Esse vai ser tipo um mini campeonato, que a gente chama de Jump Session, né? Que é... vai ser simulado ali os obstáculos de madeira ali, que simulam os obstáculos do dia a dia, assim, né? Da arquitetura da cidade, digamos assim, com bordas, corrimão, rampas. E vai ter um tempo estimado ali e vai ter os juízes avaliando. É bem como se fosse um mini campeonato, né? Vai ser durante o aniversário da cidade aí. Vai ser bem legal, né? E como que funciona esse campeonato, questão de classificação, pontuação? Assim, ó, no caso, os juízes decidem antes do evento ali como que vai ser as médias, né? Isso é os juízes que decidem. Por isso que tem que ver quais os juízes que vão poder vir, né? Que a gente convida os juízes, mas às vezes sempre falta um, um não consegue vir. Inclusive até porque pra nós é feriado, mas as cidades da região que vão participar aí, pra eles não, né? Então, muito pessoal de Passo Fundo, que queria vir, alguns não vão poder vir. Mas aí os juízes, eles decidem. Eles decidem que média vão dar. E ali vai ser avaliado na hora, né? E a conclusão das manobras, perfeições da manobra, dificuldades da manobra, velocidade, altura, tudo isso é avaliado. Exato. Aqui em Juí você desenvolve uma escolinha de skate, né, Marcos? Como que ela funciona? A escolinha é na pista de skate aqui da Praça dos Imigrantes, né? É realizada todos os domingos, às três horas da tarde. É uma aula grátis, a gente não cobra nada, né? Só trazer o skate. E é uma escola básica. É o básico, assim, pra quem quer começar a skate, as dicas básicas, né? Do skateboard, né? Perfeito. Marcos, em nome da Rádio Progresso TGI, queremos agradecer a sua participação conosco na nossa programação esportiva. Grande abraço, sucesso aí nessa empreitada. Obrigado vocês aí da rádio, até a próxima.